E lá em casa, hein, filho? Ganhei meu dia hoje! Eita, marmita boa! Eu acostumada com a kitnet, me veio um duplex desse dono. Vamos bater uma laje lá no meu apartamento. Vamos juntar nossos azulejos, negão. Olha, deixa eu bater uma roupa nesse tanquinho, meu bem. Sabe o que você podia fazer comigo e com a minha amiga aqui? Vem passar a massa do rejunte ninoide. E esse pé direito é alto mesmo? Como é que é? A impressão você tá tímido, filho. Que viga, hein? Pelo amor de Deus, você tem bíceps, tríceps, quadríceps, tem a quadrilha toda, meu bem. Você é perfeito, meu bem. E nessa marmita? Tem banana milanesa ou só por fora que eu tô vendo? Vem fazer uma quentinha aqui pra gente, meu bem. Vem cá, vem cá, vamos juntar nosso geminado. E dado pra me escorregar na poça que eu deixei aqui. Ô, meu bem, não escorrega que eu me apaixono, hein? Que que é? Tá tímido? Gente, olha a tatuagem. Ô, vem dar uma tatuada aqui. Vem, vem, vem que eu sei que você quer. Não faz essa carinha, não.